Na sua casa você pode fazer tudo o que quiser, então fica aqui com a gente. Na programação do Sesc no Tudo em Casa Fé Comércio dessa semana, tem muita música, teatro e dança. Confira! Na quarta, dia 24, às duas horas da tarde, você pode participar da oficina Corpo, Som, Dramaturgia e Visceralidade com Alda Pessoa. A oficina vai até sábado e a transmissão será pela plataforma Google Meet. Mais informações no Instagram Alda Pessoa. Já às oito horas da noite, tem o lançamento da exposição online A Caixa de Patrícia, da artista Molecolagista, e debate do processo criativo com Patrícia Gomes e Rafael Vila Rouca. Transmissão pelos perfis de Instagram Molecolagista e Rafael Vila Rouca. Na quinta-feira, dia 25, às 18 horas, tem a apresentação do projeto Librando o Bem, com o grupo Dança Libras. Transmissão pelo Instagram do grupo. Às sete e meia da noite, confira o espetáculo Caio em Casa, com a companhia de solos e bem acompanhados. Transmissão pelo Instagram Débora Fino Chiaro. Para cestar em clima de São João, dia 26, você vai curtir a festa Lá Vem Chitão Sesc, com Rosinha do Acordeon, às sete horas da noite. Transmissão pelo Instagram da artista. E às oito horas da noite, quem se junta ao Arrasta-Pé é o grupo Acordes e Variações. A transmissão rola nos perfis Nosso Samba 2017 NS, do Instagram e do Facebook. No sábado, dia 27, tem muita arte com a apresentação do espetáculo Devorando o Heróis, a tragédia segundo os pícaros. Com o coletivo Os Pícaros Incorrigíveis, ao meio-dia. Transmissão pelo Instagram Pícaros Underline Incorrigíveis. E às sete horas da noite, tem Diálogos em Dança. Apresentação com Renato Cruz e Luciano Mendes, da Companhia Híbrida, e também Alisson Amancio, da Companhia de Dança. Transmissão pelo Instagram da Companhia Alisson Amancio. No domingo, dia 28, às 18 horas, você curte a apresentação musical com Cacimba de Aluá e sua receita de forró. Transmissão pelo Instagram do grupo. Às sete horas da noite, tem a apresentação do espetáculo Anônimos, com Sidney Malveira. Transmissão pelo Instagram Espetáculo Anônimos. E pra fechar, às oito horas da noite, você confere o espetáculo De Las Entrânias, com a bailarina Alda Pessoa. Transmissão pelo Instagram da bailarina. E ainda tem muito, muito mais diversão. Então fica ligado na programação do Sesc no Tudo em Casa Fé Comércio. Um mundo de conteúdo só pra você. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.